Música Amém. 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 Hoje, no 17 de novembro de 2008, você está com o grande prêcheiro internacional, Al-Haj Issa Sako, de Karamogobefo, filho de Basse Kusako, petit-fils de Soya Sina Berti. L'a sua mãe, eleve de Abu Bakar, você está com o nome, o que você está com o nome, O que você está com o nome, o que você está com o nome,意識 de Soya Sina Berti Maud, se sabe com o nome, Al-Haj issa Sako, de Karamogobefo, grande prêcheiro internacional. e o presidente da grande e prestigiosa associação denominado o Bonheir Eternel Kuna Dja Bada Bada Ton Saad Atu Al-Abadi Na dame I pizza Saad Atu Al-Abadi vai arutzivar olha cara que marca do her columna roba Na Z Alya Ita Bada Bada Ton kawa juro warsena kababa Nenaga K Она Oh, meu Deus! é muito, muito importante Não tem que fazer isso Eu não sei Eu tenho que fazer isso que não tem que fazer isso Que é o pèlerinagem à l'Amec O que você tem que fazer isso? Eu tenho que fazer isso O que? Namo A Don Kata Se livrar uma ilha do mais 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 uma ilha do mas Um é o que não existe O que? Ele não conhece que seja um ilha do mais uma ilha do mas Ele deve ser um por favorito e aí esse território é bom bela 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 cacete cacete volume cacete cacete local e A E... A E essa lhe. Vou fazer o moranês. Hum! Não, titri... É. Agitai. Como sabe? Mas a titri soumã na... Hum! Quanto é numaram? E. Pada a cachete o soro. Jamene a cachete a ferro de bella. A bella, joi. Territoires em belle. Hum! Engashe-te a gente. Quanto é numaram? Agitai, tem uma time. A cabine, malice! Hum! Ah Ah E o que você quer fazer? O que você quer? E o que você quer? A bem-vindo. Você sabe que o agente é um jovem que você quer fazer? Aham. O agente é um pouco do que você quer. O que você quer? O que você quer fazer? E? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Como é esse homem, ele ordenou uma vez em convosco uma grande vez? Ah! Como você vê? Como é esse homem? Ah! Ah! Ação com vida! Aham! Para cima! Para cimaθηço! Que isso leva de uma estrutura? Ah! Não! Nública? Pensa disso aqui em convosco uma vez? Ah! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que você diz aqui? Amém L'Islam a 5 piliers Amém Premièrement Kalima de Tawhid ou le mot de l'unicité d'Allah Amém L'Islam a 5 piliers Amém 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 Aqui é o seu nome. Você com ela é o povo de know seu nome. Quando você percebe seu nome, ele se vê um jejum, ele vai ser feliz também. E quem está? Bem, você vai ser feliz. Você tem que ver ela. Você tem que ter sua comunicação. 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 porque não é o melhor que o Teatro é o que eles acolam os outros os outros eles não estão eles já学aram eles estão tentando eles não estão tendido por que você pôdeu? se torne o botão o botão se torne o botão se torne o botão o botão o botão eu botão ele não tô o botão eu Se o teu irmão uma pessoa não pode te ouvir. Então, você que tiver te ouvir, quando a pessoa pode te ouvir. E quando você espera, aeim que você a feed-on, por isso que você fica mais você por quê? Você vai te ouvir? Você vai te ouvir para viajar? Mas eu vou te ouvir. Você se diz aeim que você querendo? Então, eu vou te ouvir. Ah, eu vou te ouvir! Você querendo te ouvir, você querendo tudo. Você querendo te ouvir de mim? Que lente? Eu não entendo. Amaiyê amame folô Faracine be Wajulikareta kono Minde laka dojugo si jene ya no afé Ha den roba den Eko yo kanyan annyo ye Faracine be Wajulikareta kono Minde laka mafa Ala no afé Amo ye folô Maka sherry ya be Hali shinini sor la mafa ala Yukungu bitike Okma kirata raka senil toa Molo pi No artigilé de benjamana yin kono Ha ha A beb la la A ye salini Tato la sali A to ye salini Tiens Na ye mokaw genga vo la fana Ha ha Barra majigila Anga anga siki kou Bendoye mokawbulu Ha ha Ala ko a ye sali sali pa Yukungu ni Ni sali la ni ka sali Masaki bojjogo juge Yukungu ya be Ja nene kona Fa boka boka Ni yukungu ni la komikira uta Ni masu julu be Be dja nene kona Fa boka boka Alamme selini Jogofok a wanywana Alako a ye sali Seli ba jogo nye A wajulikala ou Angafon mo goye Andiabara la Ah ha A ye sali eka ya jogo nye Benda Abimo nga andiabara la Foyi Ya bango yuma alaka dammo Amin Ya bango jugu malakangisya Amin Kase seli kaka jogo jugu ya boana Ala ko nok a yam Amin Yafa Abe famo Abe famo Jugu ya mandanyi Aye Famo defasita antenina Fiye Ani seli fona tekele la Aye Kwa nyelo o yyele arajo la Ah Kwa mbo negebo mo gaula Aye Kawaba Kwa nyelo Kwa nyelo Kwa nyelo Kwa nyelo Kwa nyelo Kwa nyelo Outro Kwa nyelo Kwa nyelo Kwa nyelo Kwa nyelo Handa Kwa nyelo A mesa Amin �ore Kwa nyelo Ma Alain aumentar Benda Alain Gware Mut yani Aoki A me Famo Doka Kwa 니 Seli kako O konye Kwa suficiente Transcrição e Legendas por QTSS Amém e como vai este lugar??? Tapi como vai este lugar? Porém, eu o mas aquele blング tee-ba. Mar-á-á para superar! Não disserai?! Mar-aişou! Bem, sei que, saya ve Silicon Valley, Adama blowing tudo! Oeste de nós. Ofleavat... SILAMY ADVESIN SAVA NÀ Meu irmão Fui, tibuala. Seco, wala, wala. Ndejito, ndejito dengue. Afamu. Afamu. Mehijita, kashiti mbeka. Professor Ui. Lê? Kashiti. Tia, wete, ni apirati. Ifa pirati. Iba pirati. Ha, dangoroba dia, wala, wala. Kashiti, nye kathorobendizidi. Tia. Hanyadabo, deka, maka. Pirati, kele, ubinye, ilu, konu. Woi, che. Afamu. Afamu. Hijita, avio, biye, wari, kachani, kashiti kisadayi. O, wiki, indrata. Aviza, wari, kachani. O, wiki, indrata. Apaswari, wari, kachani. O, wiki, indrata. Afamu. Afamu. Labangu, nye ma, alaka, dam. Amen. Professor, vas-y. Les prophètes, paix et sali, soient sur les dits. Ala, kirako, alaka, nye ma, qu'est-ce que dit le kiraka? Oui. Le pèlerinage à la Mecque est une obligation, surtout muslimin et muslimin. Kwa kata, hi, jide, wajibi blemato, baliku beka, achema, anam musulman, ahoro, ahbaliku yalee. Djoni m'gote, kira. Ta-wa nye fe. Kwa nga, ishi kono, shiyekelem pe, odeima wajibi blemaye. Tiens. Ishi kono shiyekele. O, tiens. Nye, t'es manoukasaribe, barajinini. Uh-huh. Ta-wa nye fe, proce. Cher muslimin, ambali maslami. Oui. La capacité ici, c'est le moyen du déplacement. Ako hijita? Abimogode ka wajibi, afanga be, maamununga. Tiens. Ta-wa nye fe, proce. Hijita, afanga, asebiye. Uh-huh. Kwa wajakata amaka ou avion waribibulu. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, professeur. Ici, nous lançons un appel aux infirmiers, médecins et tous les agents de santé. Ako nye mamie, n'ignorai nami, un message d'ofo, eeeh, ikado, dovatoro ou yeladji ou mordaou. A nye fe, eh. Kwa hijita, kira de kote, diakoyak douslama beka. Tiens. Balikou beka, kenabato beka. Tiens. Horo beka. Fakuna. Abifamu. Ishi kono shiyeke. Na kene ya bila. Apanga bila. Hujitien. Ma kene ta hijila ambada. Anna fula suralee kwa efe. Fak dovatoro ki lage. Fala. Esige ikak kenawa. Ibi na boli boli nye wa. Itina nye wa. Fak dovatoro kofi. Hujitien. Dokotoro ni biti, dokotoro ye mabawdeide. Wallahi. Dokotoro ya mburao de la ju mordaou. Uh-huh. Mama kikapo. Oh. Alaka bo. Dokotoro ya mburao de la ju mordaou. Ayyye modo. Nye mogo de mu sobi yukuniiiyeo. Uh-huh. I mu so ba i mu so faniyeo. I e ti malo yawa. Ibi malo yaa. Ii yika dokotoro faneyebimondoyade. Ayy. A wala wala. Bobara ti bw nye dokotoro ka flelima. Ha. Dango roba de. Dokotoro wunye. Uh-huh. Ati wartiki bobara do. Ayyye. Karamo kobara do. Uh-huh. Ati fama bobara do. o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?